Levice versus Faruqui! Faruqui, onde está Faruqui? Faruqui, onde está Faruqui? Faruqui, está aí? Estou! Faruqui, está aí? Levanta a mão, Faruqui! Está aí, está aí! Quase, hein, Faruqui! Quase que deita na curva, hein? Semana passada alguém está na curva, foi sorteado e não apareceu! Obrigado! É assim, a nossa aí! O que você quer? O que você quer? Joga! 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 OK Studios! Joga! 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 Sua ação, batalha, Daniela Rosa! É mais ou menos assim, tá onde limpa na casa, é certo? O rap é a única opção, não existe plano B. Vai morrer ou vai passar? Vai passar ou vai morrer! Depois do primeiro passo não tem como se voltar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai passar? E vem me ao gol! Bota aí caralho! Bota aí caralho! Bopo, bopo, bopo! Satisfação de vir rimar é contra a Levis, que então meu mano atropelar. Cê é que cê entende, eu sou bem mais ligeiro, né? Rainha do tio Lala feitiço contra o próprio feiticeiro. Mas é até sem trope pra matar, passo o bato de frente e meu mano vou atropelar. Agora eu te mato e acabo com essa praia, preferir a Sofia contra você é só faia, só fogo. Então passo por cima dessa rima, então olha, agora eu te mato na autoestima. Meu mano, te atropelando aqui improvisado, até sem cartão clonado, nós vai andar ciclonado. Oi, tudo bem? Só que você sabe que é o CRI, não é cartão clonado pelo visto esse recone de outra MC. Falou até da Sofia, tudo bem, meu mano, por isso você é o pior. Eu também prefiro a Sofia, ela é referência e rima melhor. Eu vou entender o meu parceiro, por isso eu tenho essa disciplina. Vocês são do CRI, eu tô rimando e vocês ainda vivem com paro nas mina. A gente não se incompora, por isso cê mete o logo. A gente só dá a mão, por isso eu tenho um monte de mina no copo. Eu tenho que ter um parceiro, por isso que você prepara. Até porque eu sou pro dia, é por isso que agora cê toma na cara. Rainha do tio Lala feitiço contra o feiticeiro. Mas você não ganha, então é melhor cumprir primeiro. E aí, namorão, cê é campeão com o Pico, nem tem o segundo round, mas eu sei que cê já vai conhecer meu título. Vamos que vamos, certo? Acho que a coleção pra quem terminou. Parulho, porque gostou das rimas do Faruque. Diferente, morte, barulho, porque gostou das rimas da Levisque. E aí, Ana Rosa, você tá perdido, certo? Então, tudo que vai, volta! Tudo que vai, volta! Joga um beat aí, DJ Douglas. Não pra cima geral, 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 não pra cima geral. E aí, gente? Oi! 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 Péra da gaba na cor, então papo na metida e o pute de mim. Bate cá do tio! É o que? Bate cá do tio! Péra da gaba na cor, então papo na metida e o pute de mim. Bate cá do tio! Bate cá do tio! Boa! 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 Boa, veio, caralho! Boa, eu vou, caralho! Eu entendi que você não tem mais disciplina Pelo visto, compara nas outras Pelo visto, mano, sua mente tem uma doutrina Por isso que agora, na batida, mano Lembre-se que te ensina Prefira a Sofia, prefira a Maria e a Nini Qualquer uma te engole na rima Essa aqui é a vida, parceiro Por isso que agora é o que rimo alto É bem diferente falar que é vicinho E subir em cima do palco Por isso que espero que nessa rição você não se esqueça Subiu em cima do palco, eu também Só que agora eu vou subir pra sua cabeça É bem diferente, parceiro Por isso que agora, deixa eu explicar Não subestima quem tá aqui na rima Porque agora eu tô pronto agora, nem vou lá Por isso que veio o corte E agora, mano, é show Aprendeu o que é construção? Aprendeu um pouco o que é flow? Minha casa não cai Aprendi, meu mano Dez anos de corre, caralho Se é que você entende, meu mano, agora Duas horas pra batalha de like Fazer isso aqui Antes de Mike, antes de hype Também preferiria a Sofia Também preferiria a Maria Também preferiria várias manas que tá na correria Só que uma coisa Cê bota na ciência Quando eu comparo duas mina Porque tem várias referências Você aprende que não dá bala Agora eu te mostro A rainha do Tchulala Cê não é verdadeiro Cê ganhou o primeiro A flor do Cervipi Vai parar no cachorro terceiro E o bagulho só demora Pra quem tem muita flor Cê cantou antes da hora Preferiria a Sofia E não tô perna mole Claro, várias mina me atropelham Essas mesmas mina que te sentou Só as que não te engole Vamo que vamo família Barulho pra essa batalha Barulho pra que terminou Barulho pra que gostou das irmãs da Leviski Barulho pra que gostou das irmãs da Leviski 3, 2, 1 Leviski passando para a próxima fase